o vídeo de hoje aqui trazendo um vídeo para vocês de quis é a gente aqui vini fala aí vini oi oi pessoal a gente vai gravar um vídeo de quis assim muito bem eu acho que você já viu um vídeo desses de quis então a gente vai jogar aqui um pouquinho de quis eu já tô trazendo também conteúdos em outros jogos como eu já trouxe o strombergass e vou começar a trazer também de rocket league vou ver se começa também a trazer de eu acho que já trouxe algum vídeo de ultimate custonate mas se eu não trouxe eu vou começar a trazer e é isso que merda peraí só se botar no skin de deal aí fica até o e aí eu o e aí eu falei e aí eu a o e aí é a e aí eu morro de e aí o e aí Tipo, não sei o mesmo Ué, bem de boa Olha o Rafa Você dá bloco Deixa eu mexer no outro lugar, pronto Deixa eu ver no outro lugar, deixa eu ver pra você Tá Piscina, não dá muito bloco Só se você for P***, vai, p*** E esse Ele ficou todo bugado Aê, seguimos Bora no The Castle Bora no Castle Ela foi no negócio errado Vai, bora O do Castle é uma patinha Muito grande, que nem foda Não sei, eu sei o que o Castle também corre Beleza Ah não, coelhinha capeta Ele gosta de você Não importa a coelha, ela é muito bonita Tá, eu já peguei uma chavezinha, né O cara A pessoa também começou Já foram É, já teve Eu trouxe a coelha pra vir de novo Nas duas primeiras prontas que eu abri Eu trouxe a coelha Pronto Vou apagar aqui Vou abrir uma porta Vamos ver se vem A saída Em 3, 2, 1 Vem, vem, vem Caramba Só vê isso Caguei Me joguei Caracoles Hum Deixa eu vir pra cá Agora ela tem no lugar Se caguei É, vai, bando de gente burra Já morreu também Não é minha culpa Que é burro E ele também Tem pessoas que ficam Estalga com ele Vem, vem, vem Vem, vem Caramba, eu travessei o urso Porque eu tava invencível Eu nem vi o urso Eu travessei ele Coisa boa Já pararam, Vini Já pararam Me coisar Eu já te coisei Eu vou ter que acobar Dê no chão Afogue Bye Ah não Não vou mais salvar ninguém não É a última vez que eu tentei Eu morri Caramba Eu trouxe o urso Caramba Eu vou emergencies Que eu Eu Que vocês Miguel, vai Cê morreu na chuva Eu sou uma mudança Eu sou uma mudança A tabula Eu vou ficar Eu fui médio Porque eu tô cagado De luz Dele Eu vou lutar muito lá agora. Eu vou lutar muito lá. 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 É uma barreira de choque. O que? Botei barreira de choque! Botei barreira de choque ali ó. Olha lá embaixo. Botei um negócio de choque... Acharam a saída? Ainda não, vai acabar o tempo, eu acho que não vai achar. Provavelmente não tem mais porta. Porta 19 segundos, cara. Agora nunca. É. Achei! Achei! Tá onde? Tá lá lá em cima. Lá fui aí, que fodeu. Entra comigo. Acabou, não deu tempo. Acabou, não deu tempo. Nossa, eu consegui ver. Eu achei, por sorte. Consegui achar, eu fui o único que escapou. Eu fui o único que escapou, velho. Que viagem. É, pelo tempo já tava acabando e você achou a porta. Ice Cave. Ice Cave, o problema é que se você trazer um monte pra você, Na maioria das vezes ele vai te matar porque no gelo você fica mais lento do peito. Uhum, verdade. Calma, ok. Calma que não dá. E também se frise. Eu, eu gosto... Pô! Eu, eu, eu... Não, 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 não. Eu gosto quando, quando não é um Yeti. Porque o Yeti é o que eu aviso que tem. Porque o Yeti, diferente de todos, ele é diferenciado. Além dele ser um monstro, ele também tem sempre poder. Chatice isso. O que é o Yeti? O que é o Yeti? O que é o Yeti? Eu não acho chave. É, eu tô com o Yeti. É, eu tô com o Yeti. É o meu primeiro cubo de aventura desse mapa. Tá, 40 mais 800 moedas eu acho. Ih, pegou a minha e foi de igual. Pô, ela me dá a capa. Pô, ela me dá a capa. Só FF, FF, FF. Ai, 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 ai. Oh, a mesma porta. Ah, nossa. A porta, a gente me dá a moeda, ela só me fez, ela vai cortar a porta ali embaixo. Que legal. Caraca, eu tô muito te matando, hein? Putaria que só Vocês estão observando Eu tô sendo observado por olhos estranhos Ai, eu consegui um negócio Eu tô sendo observado por olhos estranhos Eu vou salvar a galerinha aqui Porque ela vai ajudar Chavezinha do craaa Eu tô com a galeria toda Porre Só com a galeria toda Agora se manda Isso, só acharam Se bora Tchau Cadê a saída? Já acharam Eu vou ficar lá no meu molde É, gente Eu vou trolar uma menina aqui Eu vou deixar na frente da saída Mas não vou ressuscitar ela Fazer isso Pode ser Caído, não tem como você tentar Eu sei Caralho Caralho Eu sei que eu vou morrer Também quis brincar com a coisa que não devia Me arrependo Vai, vai o bacon Escapa 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 Porra Tá aqui Vai maconheiro Vai maconheiro Vai maconheiro Vai maconheiro Lançando no tetinho Não consigo fazer nada Não tem como você ter nada Ou vai Ou vai Na moral Eu dou essa pessoa que fica a cara Dão escravo Noí Meu Deus Acaba logo Partida Vamos logo Nem eu não sou fofo Tá, tá Aventura acabou de terminar Só por falar isso Menina, vamos saber Se a cordeus Ali vai ficar verdinho Verdinho? É Não tem como você ter nada 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 Se inscreva.